Alô, e aí, como é que tá o duo aí? Opa, tranquilidade total Ganharam o jogo? Tamo ganhando, tamo ganhando mais um aqui Ganhar uma aqui agora pra subir Aê, aí sim, só progresso Que porra é essa que eu entrei aqui e já tinha um cara gritando? Não sei se tá no... do errado não Meu amigo GG João? Alô? João? Tá me ouvindo, João? Estou te ouvindo Alô, João? Alô, você tá me ouvindo? Tem alguém aí? João? Você tá me trollando, velho Caralho, velho, ninguém responde Você tá me trollando muito Quem viu ele arrumando o mic? Quem viu? Quem viu? Que ele arrumou o mic? Puta, que pariu, velho Quem viu, viu Quem não viu, não viu Ele até arrumou o mic achando que ele tava mutado João? Pô, eu tô comendo, seu viado Come aí, come aí, come aí Não queria atrapalhar a refeição do monstro Me aderir aí, seu arrombado Diogo Nidali Adiciona a próxima Xubirou, Xubirau Minha lança te pegou, Ivral A brincadeira está em você Woohoo Ha 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 Alô Vocês não vão me chutar não, Leque Robô É incrível É incrível É incrível E aí? E aí, tudo bom? Ah, agora sim Tô achando que o Diego deve estar aqui, ó Nossa, mas ele tá bem fraco, viu Já chegou aí, viu Não Ah, inferno Meu HP, caralho Worth Ó, olha o chat É baco isso aí? É, voltei Pimp raiz is back Calma aí que a música Pimp raiz is back, Chidão Tô com saudades disso aí, mano Porra Tem que reativar, né A alegria do servidor Foi assim que você ficou enorme, mano Foi assim que você espalhou o seu câncer pela sociedade Foi assim que a galera aumentou o índice de suicídio aí do... É, é, tá ligado? Porra Nossa, é o Mana Eu não tinha visto ele lá, não Eu vi, é o Mana e o Grátis lá, pô Você não viu o Grátis de Urgot Mid? Não, não vi, não vi, não vi Eu não tinha reparado, não É que eu sou um pouquinho mais desumilde Eu não sou tão humilde assim igual você Eu não tinha visto, não Caralho, mano Eu tinha visto, só que eu tô quietinho aqui Que eu tô trahard Tô na última DVD 5 Pode crer, mano Olha o Brown Mid lá, Chidão Eu não vi, mano Nossa, a Evelyn tá lá também, eu acho Posso fazer zero coisas em relação a isso Mano, o Urgot não dá dano Eita, que que foi isso? Matamos Matamos, matamos Vai no Urgot, vai no Urgot Vai for isso A Evelyn jogou bem, pô Ah, jogou, jogou Oh Eu aposto que o Grátis vai xingar essa Evelyn Mula, que mula, cara Nossa, gente, só Pega o jungle lixo É aquele de manhã Tinha que ser, né, cara? Quanto que elo que é esse, cara? Diamante 1 Tixi, cara Me ajuda a fazer isso, vamo Eu já ganhei uma dele hoje Sabe como eu ganhei uma dele hoje? Eu tiltei o jungle dele e o moleque quitou, mano Nem fudendo Ele quitou? Altive 4? É Aí eu não reportei Acho que alguém do meu chat foi lá falar no dele que eu não reportei Ele veio até o meu chat falar Caralho, pimp, você não reportou o moleque Ele ficou muito puto Mas eu esqueci, velho Você faz os caras quitar, mano Não, não, não por isso Você faz os caras quitar, mano Ah, tá Aí acontece Estão falando que o Grátis já tá xingando já a Evelyn Ele já? Você viu aí? É, os viewers falaram aqui, mano Grátis já falou que ele tá perdido? Grátis falou que porra é Tem uns caras muito cansados de manhã, é, então Que horas são? Ah, 11h49, né Tinha que ser Tem que esperar dar meio-dia Tem que esperar esse horário Será que ele tá duro com o mana, velho? Tá, mano É impossível Que aí eu, você, o Grátis e o mana na mesma kill, tipo Por coincidência, velho Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Matou? Era pra matar, né, mano Mas a Oriana não quis, não Mata a Evelyn Aí, eu errei a faca Aí, nice Ele vai xingar Nossa, olha que deus Eu errei a faca na Evelyn Ué, essa porra aí tem dash, mano? Burgote agora tem dash, é isso? Burgote tem, tem Ele pode... Ele tem tipo um para frente pra trás, pro lado Olha, tem muito cara aí, mano Nossa, e essa box aí Vai Draven, vai Draven Que isso? Aparecem umas correntes na tela? Vamos, Draven Caramba, de direita o cara é bom Bateu no errado Que isso? Que isso? Mal cai mexer Olha, botou na parede, vai dar uma beijoca agora Bora, Pimp Mata todo mundo Vai dar não, mano Vai dar não, não vai dar não Vai dar não, graças a Evelyn Ué, eu tô sendo visto Quer ajudar aí? Oi, não, tô suave O Brown fez o caminho da roça Caralho, eu tô ouvindo um solinho de piano aqui Absurdo, mano Solinho de piano? Porra Tô ouvindo uma classicona aqui da hora também Caralho, mano Vai ter um dia, mano Que eu vou fazer uma live só de Beethoven, mano Na moral, Lec Beethoven Falou com o Vivaldi, né Um Bach Aí eu já não conheço tanto esses caras Esses músicos Mas o Beethovenzinho Mas o Beethovenzinho Papai Que som, hein Que... Que sinfonia Que música, né Que sinfonia, né Que... Que... Meu amigo Puro trabalho duro 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 Talento, talento O cara era nato, mano Ah, pelo amor de... O cara tocava música 15 dias... 15 horas por dia É talento sim É... Nasceu sabendo, né Meu peru Nossa, esse jogo vai ser bom Sabe por que, Chidão? Por que? Fala aí Eu vou dar aí, cara O mana e ele vai ficar pistola Vai mandar risada, hein O mana também fica pistola Não fica? Fica O mana fica bravo, hein O mana fica bravo Porra, chaco do caralho Tomar no cu Deixa ele formar mais uma wave Pra você ver Se ele não morre Porque, ó, mid ele não vai Se quiser ajudinha aqui, ó Não, deixa eu ir na manha Eu acho que deve ter o Ward Tem drag daqui a pouco Nossa, dois drag infernal, velho Draven e chaco Nossa, coitado dele, velho Com dois infernal Ele não vai clicar esse jogo Quer matar aquele Jax ali? Não, eu não tô afim não, mas Vamo aí, vai Fala o bonde inteiro aqui, já Vou dar o Ignat aqui, ó Pra ele ficar ligeiro Aí, aí eu gostei Meu amigo, Chidão Chidão Caralho, Lick Vai dar muito dano essa porra Vai ser embaçado Cê é louco, cara Manoriano Nossa, nosso time tá muito broken Pra drag infernal, velho Nossa, olha o que ele já fez Lá de bota Ninja Tab Mas não vai segurar não, mano Eu tô muito forte Segura muito dano também Bardão Três infernal, Pimp Três infernal, mano Meu Deus Mano, o Graton já tá metendo Aquela build meio tanque dele Né, mas esse Urgot Não, esse Urgot não Não sei se vira fazendo tanque Ele tá fazendo tipo MR, tá ligado Ele tinha que fazer off-tank Tipo, dano e tal Só lá o Jax Pior que o... mano Não tô conseguindo achar o mana, velho Se você quiser vir pra cá A gente tá fazendo... O mal cai fazendo aralto Calma aí, eu vou matar o Jax mesmo Então, mata lá Eu vou fazer aralto O cara tá full troll, mano Sim Pode flechar aí, vai Cara, tá cheio de ward isso aqui, mano Nossa, quebrou umas três aqui no bot, mano É, os caras tão... CBLOL, CBLOL Ô, Shidão Vou ganhar essa aqui Vou voltar pro mestre, mano Sério Ah, esse momento É smurf isso aí, né? É Obviamente Não, a main tá bem lá no teto Tá bem, né? Eu tava ficando desesperado jogando assim na smurf, velho Porra Eu não tô jogando trollando, mano É que infelizmente eu não tô ganhando, né, velho Acontece, acontece Acontece com todo mundo Eu tava assim também A fase não tá boa, velho Caralho Porra, mano O foda é que eu fico triste Porque, velho Você só vai jogar bem se esquecer um pouco do chat Mas você esquece do chat Você fica triste, né, mano? Caralho, meu amigo NOOOOOO Nem fodei Da FF, da FF, da FF Nem fodei Só da FF, rapaziada Pode da FF Meu amigo Imoral Isso aqui, mano Só da FF, pelo amor de Deus, velho Meu amigo Você tá maluco Holocausto, né, mano? Holy... Jogaram uma bomba atômica ali no meio do... É uma T-Zara que morreu todo mundo Caralho, velho Que que foi isso, mano? Vai nascer outro infernal ainda, Sheed É, GG, GG Tem que ter que morrer Caraca Eu vou matar o mano aqui, velho Holy... Xereca Sem massagem Oh, oh, que ela é, Evelyn, Sheedão? Oh, televisionando Vai que vai Ah, mano, pelo amor de Deus, velho Holy... Did you see that? Did you see that? Oh, my gosh Man... Eu acho que eu não vou nem fazer, velho Tô com... Não, eu quero dar risada, por favor Por favor Tá, demorou Ou eu posso ir lá no mana? Eu quero dar um salve nele lá, mano Ah, não tem mana, mas tem grátis Vamos Como? Ou será que não? Ah, ele ativou o spot Não vou conseguir sonar, não Não rola Tentei, guys Tentei, tentei, tentei GG, Sheedão Caralho, moleque Que jogo foi esse, Sheed? Fazia tempo que eu não jogava um jogo assim, hein Que jogaço Ah, voltei pro mestre, Sheedão Nice, moleque Pô, o Bip que acabou com o jogo, né? Não, não fui eu, não Tô falando Esses dragzinhos, mano Esses dragzinhos, mano Dragzinhos, né? Esses dragzinhos não tem como, né? Caralho Tô fazendo várias missão hoje, cê é louco Eu nem sei do que se trata ali, tá parecendo vários Caralho, torrarelo, Sheed! Porra, voltei É estranho Ó, Laminagos de Leona Mestre Divisão 1 Agora é rumo ao Challenger, né? Se Deus quiser aí Ou nós vai pro D1 de novo, né? E vai ficar indo e voltando